Valorizar os produtos da cultura nacional até domingo, a feira Sebrae Brasil Original reúne obras de artesãos de todas as regiões do país. São mais de 10 mil peças de 25 estados. Eu vou conversar agora com o Reni Espíndola, que é artesão lá do Rio Grande do Sul, é de Bagé. Reni, conta um pouquinho sobre o trabalho que você realiza. Esse trabalho é feito, como aqui todos, são artesanais. Eu trabalho com material para churrasco, inclusive reciclando a parte do metal, das instâncias, que fica com machuculgado, e a gente retira esse material. E ele é feito todo entalhado a formão e a machadinha, e são materiais para churrasco. Pode pegar um para mostrar para a gente aí, por favor. Tem, por exemplo, essa peça aqui, que é uma peça que inclusive foi premiada como primeiro lugar no Rio Grande do Sul, que é uma peça que tu usa para pôr a carne. Lá, como é muito frio, serve a carne, fecha, leva ela, serve ela quentinha. A mosca está incomodando, tu também fecha. E na hora que tu for guardar, é uma peça que tu diminui ela pela metade do espaço, da metade do tamanho. E esses são os metais que a gente usa, que estão na assistência, que machuculgado, a gente retira e utiliza, ficando inclusive muito bonito. Bacana. O Reni estava me falando antes também que ele é microempreendedor individual, e queria que você falasse se acha importante os artesãos buscarem essa formalização aí? Com certeza tem que buscar essa formalização, é muito importante que o artesão deixe ele garantido, tanto para uma aposentadoria ou para um acidente, enfim, é uma garantia como outra profissão qualquer que o artesão vai deixando com o tempo, mas ele tem que se legalizar para ficar com toda essa seguridade. Bom, Reni, muito obrigado pela entrevista. E eu gostaria de lembrar que para ser microempreendedor individual é preciso faturar no máximo até 60 mil reais por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Entre as vantagens, está aí o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o que facilita na hora de abrir conta em banco, o pedido de empréstimos e também para emitir notas fiscais. Além disso, o MEI é enquadrado no Simples Nacional, ele fica isento dos tributos federais, paga apenas um valor fixo de acordo com a atividade que ele desempenha entre 45 e 50 reais. E com essas contribuições, quem é MEI tem acesso a benefícios como auxílio-doença, auxílio-maternidade, aposentadoria, entre outros. Aqui de São Paulo, Leonardo Meira.